Música Quem tem pressa de levantar é ele Chama, chama que não vai tocar Segura aí que aqui é clube da 3 no bagulho, ladrão Pesca do Megatron é assim ó, começar de novo ó ó a plataforma do Megacord Amigão Ferreira Araújo construtora de tecnologia entendeu, soldador profissional tamo a nós entendeu, bota aí bastante que nós brinca no bagulho ó ó ó ó ó ó ó ó ó A ferragem Você parou na ferragem aí, ó? Viu?